Então, o irmão Brahma diz que isso é um descrédito. Você está tirando o crédito da mãe. Aliás, deve-se ensinar todo dia, dia da mãe. Todo dia, dia do pai. Todo dia não é dia de Deus. Não é só domingo. E mesmo assim, no domingo, então, o profeta diz, ora, é um descrédito para a mãe. Ora, minha mãe é minha mãe todo dia e do pai. Sim, senhor, não apenas um dia. Eu diria, você ama sua mãe? Você ama sua mãe? Aí você diz, eu pedi para ela um pouquinho de flores no dia das mães passadas. Um ano quase atrás. Bem, irmão, ela deveria ser mãe todo dia. Porém, isto é comercial. Este é um terrível discurso do dia das mães. Meu irmão, deixe-me me dizer algo. Mãe, volte a ser mãe novamente. Eu respeito e honro vocês. A ser mãe. Ele diz, eu respeito e honro vocês aí com suas rosas vermelhas. Sua mãe, se você deseja fazer algo com ela, faça 365 dias por ano. Bate a casa dela e ofereça uma oração viva para Deus. E esta é a coisa a se fazer. Crie seus filhos. Mãe, crie seus filhos. Enquanto seus filhos crescerem, chama-lão abençoada. Depois que você tiver passado a lei do velho. Este é o verdadeiro espírito da maternidade. E o verdadeiro espírito do dia das mães. O dia das mães é 365 dias por ano. Amém. Eu pego carona nisso, eu digo. E o dia de Deus é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Amém. Amém.